Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir. Engenheiros brasileiros já estão na Suécia para aprender sobre tecnologia dos caças, uma parceria que agora também se transformou em cooperação comercial entre os dois países. Em visita à Suécia, a presidenta Dilma afirma que o Brasil oferece oportunidades e que está trabalhando para aumentar a confiança da economia e garantir a retomada do crescimento. O governo já economizou mais de 160 milhões de reais com passagens aéreas e contas de telefone só este ano. E ainda, Bolsa Família, novo aplicativo, vai mostrar calendário de pagamento e situação de quem recebe o dinheiro. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!